E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo eu vou estar mostrando como você está mudando o seu apelido na conta da Xen. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui de seu like para estar fortalecendo a família Jotecfone. Bom, vou estar vendo o aplicativo da Xen aqui no meu dispositivo. Logo em seguida, após você ter entrado aqui dentro do seu aplicativo, você vai estar vindo até o seu perfil. E aqui dentro do seu perfil, você vai apertar no seu nomezinho que tem aqui em cima. Após isso, aperta em editar perfil, onde vai ter o seu apelido. Você aperta na opção de apelido e apaga aquele apelido que já tem aqui e coloca o seu nome ou então o seu novo apelido aqui de dentro da sua conta da Xen. Aperta em salvar logo em seguida. E a partir desse momento, você já modificou o seu nome aqui dentro da sua conta da Xen no seu dispositivo. Então é uma função muito simples de você estar utilizando sem dificuldade alguma. E no mais, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal. E até a próxima família Jotecfone. E aí E aí E aí E aí E aí